E aí galera, beleza? Na verdade, estamos fazendo um alpha, um beta aí. Alpha, beta aqui. Pro Webcam. O Giovanni teve uma ideia completamente inovadora. Qual que é a nossa ideia? A ideia, na verdade, é... Ai meu Deus, bugou aí, bugou? Não, não buguei, estava zoando. Então tá bom. A ideia são as, como é que vai ser? As cabulosas aventuras? As cabulosas aventuras de Gijo e Sarda. Ou Sardis Gijo, dependendo do time zone. Exatamente. Tá, então beleza. É uma ideia totalmente original, né? Então, acho que ninguém fez isso, né? Nem fez, não. Vamos embora lá. Não vi até, não, não existe não. Bora lá que é melhor a gente colocar o jogo do que... Esse cabelo aqui, cara? Do que essa webcam fuleira aí. Vamos ver se a gente acha alguém. Mas você sabe jogar isso aí, tinha, né? É, foi muito tempo que eu não jogo, né? Você tem que tomar cuidado com esse barulho nesse arcade aí. Vamos procurar alguém. Vamos lá. Isso aí é especial, né? Tá bom, não tem replay. Só ranked? Ah, vamos ranked, né? Zé Pontinho? Zé Pontinho? Não, não, não. Ah, agora estava certo, né? Agora, olha lá, salvou do jeito certo. Então, beleza. Mas estava assim, não estava? Não, você tinha colocado N de round e N de tempo. Aí no Xbox é bom que dá pra deixar semi da região. Vamos ver se a gente acha alguém aí. Acho que só tem uma regra da galera que for assistir, né? O que? Não pode ficar magoado com quem a gente zoar. É verdade, sem limites hoje. Sem limites. Dá quadrada aí. Ô, Fede. Será que a gente vai achar alguém? Não sei. Procure na cidade. Hoje é segunda-feira, 8h20 da noite. É, já era pra queira ruim, né? Japa Destruction. Esse nick rolou. Esse nick, o cara merece. Deu barra amarela, ó. Deu barra amarela. Ô, caralho, Japa Destruction. Você não tem vontade, às vezes, de fazer um nick, assim, pra você... Agora, no Steam, né? Daí, Caíra. Você vai tentar fazer uma coisa. Mas tinha a condição de fazer um nick, assim, brutal, assim, malvadão. Tem que pagar, cara. Meu nick, tipo, você já teve vários nicks usando na internet? Não. O meu nick, tipo, eu comecei a usar, acho que a net no Myrt, tá ligado? Aham. Aí, meu nick era mestre e outro. Eu sempre gostei de Star Wars. Pô, mas cadê a... Cadê a Tigrada? Será que a gente vai ter que fazer um corte? Não, não... Tenta a Endless, pra ver se acha alguém, cara. Ah, mas Endless não tem graça. Não, mas tem que ter alguém. Olha lá, olha o N lá. Entendi. Desculpa. Você me perdoa? Não, não te perdoa, mas... Palmeirense. Tá jogando a TV de tubo, ó. Palmeirense. É, você é ele. Não, vamos ver se a gente acha alguém na Myrt. Não é possível. Ah, mas a gente tá viajando também, é só criar. Não tá achando? É uma regra que eu sempre falei pro Tim, não tá achando, cria. Exatamente. O foda é você passar raiva com esse arcade ridículo octogonal aqui, cara. Arcade é lindo, cara. Não fala assim, não. Cara, eu tenho um ódio de quem usa octogonal. Você tem um ódio no coração? Eu acho o seguinte, a pessoa... Beleza, a pessoa não jogava em arcade. Tá, não jogava em arcade. Vou comprar um arcade. Se a pessoa falar pra mim que ela se dedicou um tempo no quadrado e aí ela viu que ela não gostou mesmo, a galera fala isso, mas é mentira. Todo mundo vai lá e já quer ser diferente e quer tomar, quer é octogonal. Se você vai tomar refrigerante a primeira vez... Eleven Dragon. Se você vai tomar refrigerante a primeira vez, você vai tomar Coca ou Pepsi a primeira vez, se for tomar. E se eu tenho síndrome de underground? O que você quer usar agora? Cara, você vai jogar com a lereira, né, cara? Char novo aí. Tá bom. Cadê? Cadê? Dá pra fazer alguma coisa. Nossa, esse ultra é zoado. Esse ultra é zoado. O de cura? Aham. Nossa, cara, eu tô errando tudo. Vamos ver. Não é nada. Eu vou usar o... Tão descrito pelo Alexis, o option select da derrota. Se eu perder, é porque eu tô sem treinar. Faz um tempo bom, quando eu jogo, eu parei de jogar street, etc e tal. Se eu ganhar, é porque eu sou minto. É verdade. Eu ganhei sem treinar. Exatamente. Se eu perder, é porque eu tô sem treinar. Se eu ganhei, eu ganhei sem treinar. Beleza. Ó, o cara tá com o bonequinho aí que... O cara também tem o S2 do negócio lá. Eu quero pular pra frente, todos esses pulos, tá ligado? Aham. Tá ligado, né? Jogarral? Aham. Olha lá. O cara é... O cara é bandido. Eu não sei, eu não peguei com esse boneco, cara. O de cura, ele tá feio. Acho que é com o soco. Com o soco? É. Vamos lá. Eu também fiquei tentando fazer corno na cabeça. Meu, não pula pra frente, cara. Será que é pular? Não, acho que não. Não tem o teu nome disso, cara. Não, maluco. Não, não. Não, não. Ele só vai ter que fazer novas. Ah, ela vai pra frente um monte, né, cara? Cai no pescoço. Tá ligado? Cai no pescoço. Aham. Lule. Meu Deus, meu. Eu preciso acertar o meu nome ali pra poder dar o... É, agora. Só alegria, ó. 20 pouco likes, né? É, eu tenho que... O que aconteceu? O que aconteceu? É, ele ligou o torrent ali. Não, não. Esse chutinho dela me lembra o chutinho do... É uma perda. Não deu papo não. Não deu papo não. Não deu. Tem até... Não sei se você fala aí. Tem uma perda. Tem muita resposta. Meu Deus. Cuidado hein. É esse lado do Binance. Não precisa acertar a rodadinha. Pra acertar a rodadinha de perna dela, dá pra dar o tempo inteiro. Ela foi ela. É um boné que Deus é cara. Demais. Eu não achou um exagero de ter tanto like desse jeito. Ah malu, que 3 é rapaz. Ai. Como você sempre diz, 99% dos jogadores de 1 é Rory ou é esse Launch Punch. Eu digo isso? É, você fala. Não tem jogadores de game. 99% dos jogadores de game no Come As For a Fenty do Med. 99% não. Você fala na Ranked? Não. A galera começa... O jogador. O jogador de game. Quem joga de game começa de um Bradinho. Quem joga de game começa dando um Spala-Lala. Exatamente. Mas os jogadores de 1. Vai raiar. E pior que a gente não sabe quantos que a gente vai poder fazer desse. Porque muito provavelmente eu estaria indo embora de Curitiba em breve. É que esse é o beta. Dessa cidade fria e sinistra. E conte como é gostoso jogar no arcade nesse frio. Nesse frio é do tenso. E no octogonal ainda? Então, eu comecei a jogar e não expliquei, né cara? Você vai tomar refrigerante. Tino BR. Tino BR. Você vai tomar coca a primeira vez. Coca é o padrão. Tá. Que boneque você tem que jogar? Joga de oferta. De oferta? Aham. Aí a próxima a gente joga alguma vez. Como aí você joga ali? Que isso? Relógio? Valeu. Tô jogando só de Double Ultra agora. Você tem brincado com ele? Não. Mas eu fiz uns testes. Será que é o Tino Marcos esse cara? Não, 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 não. Cara, não me faça pegar nojo, cara. Não pode. Põe no rando, põe no rando. Não pode ser na fase do avião? Esse negócio de ficar jogando só no training, cara. Ah, beleza. Tem um cenário lá que dá problema. Beleza. Se alguém comprovou que algum cenário lá dá problema. Acho que o Keon postou esses dias aqui o Evil Ryu no Blast Furnace. Mas, cara, a gente vai começar a jogar tudo no training agora. Pior que eu acostumo. Não, acostumo nada. Acostumo errado, acostumo errado. O cenário do azulejo fiquei sabendo. É o banheiro, né? É o banheiro. Os caras treinam no banheiro. Vamos ver? Vamos ver? Tino Mars. Ah, eu fiquei isso. Tino Mars BR. Eu quero ver irritação, velho. Eu quero ver irritação. Ah, você deixa o cara louco. Ah, você deixa o cara louco. Aham. Meu Deus, então. Ai, ai, ai. Ih, ai. Ih, o cara louco. Ah, não, né? Ah, não, né, amigão. Aí sim. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo, de novo, de novo. Não, 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 não. De novo. Uh, não, não, não. Ah, é um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha. Tem que fazer assim que você acertar o... Tem que fazer instantâneo. Nossa. Tô mal louco, na cara. Não tem problema. Ele carrega que ela não pode ficar com isso. Ah, e nem o Gigi, né? Deixa eu pegar um round? Não, não, não. Você vai garantir? Não. Salvar a ficha, salvar a ficha. Ah, to melhorar a ficha. Espera seğa, ampere a ficha. Desc masa... O que? Olhe setor? Você vai perder, cara. Você vai perder, você vai perder. Tem que fazer isso. Não tem problema. Não, lógico que tem. Ah, não pode perder? Não pode, mas eu... Você falou que ia fazer acontecer? Não divorcedate. Eu esqueci. Você tá querendo acertar o pão Lá, não. Não brinca, não, o Fitteno Marcos. O Fitteno Marcos é um comentário esportivo. Não lembro, sempre tá gostando da cabeça. Aí, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Errei? É, é só fazer rapidão. Isso. Você tem feito mais rápido. Ai, ai, ai. Ui, arrifiquei. Agora não vai na linha não, pode se tiver ainda. Cara, não sei fazer isso. Ai, cara. Não vai matar, não vai matar. Fica ligeiro com agarrão, chore aí na defesa. Olha que forte bem posicionado. Cuidado, 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 cuidado. Ultra! Pesca alguma coisa, pesca alguma coisa. Não. Nossa. Um abraço. Será que a gente consegue pegar ele de novo? Não sei. Daí eu vou mostrar pra você o verdadeiro apoio. Ah, entendi. Na verdade está oculto dentro disso. Entendi. Está esquecido. Ah, qual que é o start, cara? Cara, como eu digo, eu não... Start esse aqui, ó. Eu já gostei, sim. Você já odiou o controle? Não, eu já gostei de controle custom. Hoje em dia não dá mais. No antigo meia lua... Olha, não. Japa destrói, cara. Mas ele está com barra amarela, né, cara? Ah, então eu queria, queria, queria. Quando a gente tinha o follow meia lua lá, o Coabara lá de Londrina, a assinatura dele era... Time reserva e controle dos outros nunca mais. Tá certo. Só. Vamos ver se alguém entra. Uma vez eu vim pra um torneio aqui em Curitiba, 2006. Acho que foi o primeiro torneio que eu viajei, tá ligado? Hum. E aí... Tinha um desconto lá. Eu vim jogar a Capcom Verstina e K2. Sim. Se você pagasse inscrição de dois jogos, você ganhava o terceiro. É um negócio assim. Não sei porque eu não escrevi no Tekken. Eu nem lembro qual o Tekken que era. Acho que era o Tekken 4 na época, 2006. É, 2006. Aí, eu joguei contra o cara que foi o campeão do Tekken. Ó, lição de vida essa. Lição de vida. Eu joguei contra o cara... Meu nível ia entrar nessa bagaça? Os caras não queriam. É, Street é isso aí, né cara? É sofrimento, né? É jogo do Agreste, né? É... Eu joguei com o cara que foi o campeão do Tekken. Henrique Zona Norte, irmão. Vamos pegar CS 360. Vamos lá. É o Forte? É o Forte. Não, você falou que o teu Forte está poderoso. Aí, é... Eu joguei com o cara que foi o campeão do Tekken. O cara me arregaçou. Me arregaçou. É... Só tomei Perfect, né? Daí eu peguei meu CVS 2 e achei que ele fosse ruim, tá ligado? Entendi. E zoei. E perdi. E eu vim pra esse torneio estriguimado. Tava treinando assim, extremamente. Só que cara, foi um dos primeiros torneios assim, tá ligado? Você lembra o nome do... Não lembro, cara. Mas eu aprendi e eles são, cara. Meu, nunca zoou. Cara, ele já partiu? Será? Não. Mas o Japa jogou esse torneio, acho que ele ficou em terceiro. Ele era pelo outro cara. Ó, vamos ver se esse cara é igual a todo mundo que começa... Ah, entendi. 99%... Começa com o golpe normal lá. Ah, entendi. Eles dão um turn punch. Não, os turn punch vão ter errado. Olha lá, olha lá, olha lá. Punch 3, vai. Mano, vai. Olha lá, olha lá. Ah, mas você ainda lembra que ele joga com esse bonequinho? Não vai. Nossa... Meu Deus, você é o... Mais chá, por favor. Vira aquele teu ícone lá. Chegou a bichar, né, cara? A pessoa que for usar a mão de secar tem o chá. Ah, sim, sim. Peguei na máxima? Calma. Vamos ver se vai. Vai. Um, dois, três... É só isso. Um, dois, três... 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 Asteril me sobrou. Ah, olha lá. Arregaçou. Arregaçou. Como é que o murro que deu. Como é que o murro que eu vou cuidar. Eu acho bom a gente estiver finalizando já. Já dá um aí de bui. Ah, entendi. Porque se não... Eu quero que você upa. Eu quero que esteja na galeria. Entendi. Vamos lá. Cara, eu vi a galera reclamando muito do online, mas eu achei que no Xbox tá a mesma coisa, cara. Ah, não. Tá igual, sim. Aí, vai pra gente não. Ele vai ser o nosso... Então, cria. Vamos ver se acha ninguém. Porque tá difícil, né? Vê se... Ah, não dá, não. Você sabe o que é esses nicks malucos aí, né? Não. Quando a pessoa cria, conta no Xbox, ele dá um nick automático pra você, tá ligado? Eu não sabia. Aham. Você já viu o nick do Keoma, cara? Já. Nossa, esse é o nick mais sinistro, cara. Você tem ele na tua lista aí pra gente mostrar? Não tenho, cara. Porque eu não tenho. Que é o nome dele escrito ao contrário. É, Keoma ao contrário. Se você ler o nome dele às três da manhã... É de um jeito. Se você ler... Tem que ler no horário do Exu, né? Exatamente. Seis da manhã, meio-dia, seis da tarde e meia-noite. Se você ler o nick dele em cada horário, vai aparecer Keoma, Malboro Man. Exatamente. É... Cowboy do Agreste. E se põe em um, dois, três. Ah, meu Deus! É dentro do mundo. É que na verdade a galera ficou com medo, porque ela sabia já. Entendi. Eles sentem a aura, né? O nick aparece brilhando. E esse Master Derico? Master Derico... Será que é o Derico do Jô Soares? Tem algum boneco careca? Ah, tem que jogar com o... Vai ligar, vai ligar. Tem que jogar de Sagatio em homenagem ao Derico, né, cara? E o Sagatio... E o Sagatio tem o cabelinho bom cá. Achei muito top. Ele só joga com essa quinta, tá ligado? Aí, ó. A gente acabou de revelar que na verdade a Kappa foi de Jô Soares. Não, é um negócio puro. Eu não sei como joga mais esse boné. Eu não sei como é que joga mais esse jogo. É basicamente isso. Você viu? Na segunda ali já não acostumei mais com o octogonal. Ah, é de boa. Nossa senhora. Mas você tentou muito, você falou que você gosta de jogar. Você consegue jogar no quadrado? Consigo. E por que você instalou o octogonal? Porque eu me sinto mais confortável pra jogar tipo jogo que nem Marvel. Ah, e você joga Marvel todo dia, né? Não. Vamos ver. Ah, eu me sinto mais confortável pra jogar Marvel. Tipo, o cara compra um tênis de corrida e fala, ah, por que você comprou esse tênis de corrida? Ah, porque eu me sinto mais confortável pra correr. Não, mas você corre? Não. Basicamente isso. Não, eu jogo... Na verdade eu jogo futebol, mas eu comprei esse tênis de corrida. E... Não, mas eu não consigo com isso. Não, mas eu não consigo com isso. É że 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 ten zęer, tak? É że ten zęer, tak. É że ten zęer. Tak, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak tak! Tak tak. Tak, tak to się, tak. Mas eu não coloquei no vídeo porque eu fiquei meio assim. Mas do Ryu no Marvel eu coloquei. Ai, é aqui que não gosta. Não, para, mata logo. Caramba, agora que eu vi o pai do Sun ali no fundo, cara. O Russo ali, ó. Um abraço pro Sun, inclusive. Total. Corre, mato! Vai pular. Um anti-air dos deuses agora, vai dar magia. Olha quem acabou de entrar online, mano. O Jacaré Brasil. O mestre. Mestre? Vai, é tenso. Caramba, eu nem fiz isso, mas... Boa sorte em enfrentar o Jacaré. Eu nem sabia que seria anti-air. Agora é? O Jacaré tá de doido, hein, filho. Bobeia pra vocês verem na frente. Ele jogava de Rufus antes. Pelo que eu me alembro. Rufus? Eu nunca joguei com esse Jacaré. Vamos jogar Saideira? Já? Ah, é? Nunca jogou? Nunca joguei com esse cara. Você falou por muito tempo que você comprou o Xbox e era à toa e tal, né? É. Vai lá jogar Speed no PS3, ó. Que delícia. Claro. Quem? Quem? Vou com o cara que usa o mestre Yoda. Exatamente. Tonic. Tonic. Vamos ver quem é o verdadeiro mestre Yoda. Provavelmente você joga de Akuma. Morat Yoda? Uhum. Assim, nada contra quem joga no PS3 ou no PC, mas não tem como, cara. Não tem como. Ó, meu, pode falar que eu sou chato. O PS3 tá meio zoado? Ah, depois que mudou pro Steam ficou estranho, mas ficou bem estranho, na verdade. Ah, mas deixa eu ver se vai dar pra jogar. Cara, de Destruct. Ele tem que jogar com Jabba Destruct, né? Porque o nick dele é... É melhor que o Jafar Cage, né? Será que ele é patrocinado? Será que ele colocou quando ele dá ultas o Sagat? O que que o Sagat fala? Jafar Destruct. Não tem a minha cor, cara. Pô, foi mal, desculpa. Cara, eu não me acostumei. Eu joguei muito pouco da ult, não me acostumei ainda com o Delay dele, cara. Ah lá, jogador de PC. É jogador de PC que tem essa mania de jogar no 3-1 hoje. Os sinais do banheiro? Aham. Todas as lutas são gravadas hoje. Aham. Mito, né? É, porque você é deus, né? Aproveita. Vamos ver. Vamos ver o Jafar Destruct, né? Tava com barrinha amarela lá, né? Qual que é o Start, cara? Start é o último de lá. Tá jogado ou tá... Ritual Fight? Não, parece que tá... Por que Ritual Fight? Eu vou te mostrar o Arc Flash. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer o Arc Flash. Ó, Arc Flash. Ó. Eu sou aqui fora do Akuma, quer ver? Deixa ele pular. Eu quero que ele pula com o Arc Flash. Tem que ser meio de longe. É, tem que ser uma sensação. Olha lá. Ai! Tô aí quase uma fuga, né? Fez olho. Fora de brincar, querido. Tá do meu lado. Vai da metade. O que que você acha de um cara que luta algemado? É, eu acho que é legal, claro. Ele faz um personagem. Ele luta algemado. Cara, que porão. Ah, pulpa. Pula, velho. Pula, pula. Pula, pula, por favor. Pula, pula. Pula, pula. Pula. Já foi destruído. Destruiu, cara. Cara, que foda. Tem que querer ficar zoando, né? Toma, toma. Toma, toma. Fala, cara. Fala, pula. Fala, pula, pula, pula. Fala, pula, pula, pula. Essa é aquela famosa jogada abstrata. Por que eu bati mais lá? Bateu, eu não precisava. Eu enchei barra, cara. Só que eu errei. Eu devia ter feito o Tatsu short direto. Sabe aquela jogada ali que deu outra? Aquela famosa jogada abstrata. É uma jogada abstrata. Ei, ei, ei. Não tá usando ele, então. Tomei. Eu queria ser pensando que o Kod tira a terra desse cenário. Aqui, foi o Sérgio Knight que eu fiz com ele. Ai, entendi. O que é isso, brother? Ai, meu deus. Nossa, soltou sem querer. Olha que catada. Momentos finais, momentos finais. Olha que catada. Ele vai tentar alguma coisa bandida. Ai, meu deus. Ai, meu deus. A gente não perdeu nenhum? Eu perdi? Lógico só. Ah. Acho que ia ser um bondinho. Bom, é isso aí, galera. Espero que pra esse beta aí dê pra alguma coisa. Upa, esse replay? Upa, sempre, né? Tá bom. Só pouco nunca, na verdade. Só quando você perde. Deve ser uma outra. Mas não tem como. Só pode jupar quando você ganha. Vocês curtiram? Fala aí nos comentários. Exatamente. Do vídeo. A gente teve que dar uma improvisada aqui pra capturar o som, pra capturar a imagem, mas... Vamos ver. No final deu tudo certo. É, e não sei quando vai sair outro, porque eu vou ter que ir pra Londrina, muito provavelmente, e não estaremos separados. Será que eu terei que ir pra Londrina? Não sei. Acho que é bom pra terminar, ou que eu vou colocar a imagem do teu tênis que você tá de estilo de gai? Ah, quer que eu dê uma voadora? Não, mostra o tênis aí, mostra o tênis. Você vai dar uma voadora? Você vai dar uma voadora? Vai lá dar uma voadora. Vai lá dar uma voadora. Dá uma voadora. Não vai lá? Não vai lá? Falou com vocês aí. Valeu. Valeu. Falou, rapaziada. Mais uma vez. Tchau. Tchau.